Mostra aqui, Max. Não são 4 horas da tarde, eu tô com fome, eu tô com fome. E aí eu falei, eu vou lá na casa do Sr. Joaquim pra ver se eu acho um biscoito frito. Eu acho que ele mangou da mão que eu ia vir na casa dele e nem ficou lá dentro, ficou de fora me esperando pra mim, mas o Max não ia entrar pra eu não comer nada, né? Eu vim aqui hoje, Sr. Joaquim, pra te trazer uma boa notícia. Nós recebemos uma informação da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Uberlândia e informando que no Hospital Municipal Odelmo Leão Carneiro, aonde o senhor está sendo atendido, o senhor já está sendo encaminhado já esses dias próximos pra pré-anestesia, pra cirurgia. Tá satisfeito? Se Deus quiser, tô satisfeito, muito satisfeito. Agradeço muito a vocês. Maria Oneida, é a realização de um sonho, não é? Sonho, pra tirar essa hernia dele, ele parar de sentir dor, levantar de madrugada pra nós andar, porque a gente arrisca na vida, porque aqui tem muito mala. E a gente fica com medo dele sair sozinho e eu saio com ele. E eu tô ruim também, porque eu sofro junto com ele. E é uma coisa que eu peguei agora só ele mesmo. Minha tia casou, tá nós dois, né? Você não pode me largar de jeitinho. Não, o que que é isso?